Fala galerinha marota, tudo na paz? Prisciodaro aqui com vocês e hoje galerinha, bateu uma nostalgia aqui na Tiazona e eu quero conversar com vocês sobre o console mais vendido no mundo, que é o nosso saudoso Playstation 2 galeria. Se você assim como eu gosta de uma nostalgia gamer, então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender e não esquece de deixar o seu joinha embaixo e se ainda não for inscrito no canal se inscreva que é para você não perder nenhuma novidade e também não se esquece de me contar aí nos comentários o que que você achou dos games que a Tiazona vai mostrar aqui para vocês, beleza galerinha? Mas chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. O Playstation 2, ou para os mais íntimos, Play 2 ou PS2, foi lançado no ano 2000 como sucessor do Playstation original ou, como é conhecido, PS1, o primeiro console fabricado pela Sony Computer Entertainment e ganhou imensa popularidade em todo o mundo, fazendo com que seus jogos e até o próprio console continuasse a ser fabricado por 13 anos, até mesmo depois do lançamento do seu sucessor que foi o Playstation 3 lá em 2006. O Play 2 é o console de mesa da sexta geração mais vendido de todos os tempos. Foram vendidos mais de 155 milhões de unidades em todo o mundo segundo a sua fabricante. É ou não é um sucesso esse nosso tiozão dos consoles, galerinha? E se você ainda é novinho, não tá ainda aí na flor da idade, igual a Tiazona aqui, e não teve a oportunidade de conhecer esse console sensacional e seus games incríveis, ainda dá tempo, hein? Uma outra vantagem aí do Play 2 é que ele é compatível com quase todos os games do seu antecessor, o Play 1, bem como também com alguns acessórios dele, como controles, memory cards, e o que é mais legal ainda, fazendo com que a gente possa relembrar um monte de outros games nostalgia num único console, afinal, o Playstation 1 também tem suas relíquias maravilhosas. Mas esse pode ser um assunto aí pra um outro vídeo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se querem ver aqui no canal uma série sobre os games de Play 1, belezinha? As funcionalidades extras e inovadoras do console Play 2, como conexão com a internet e leitura de DVDs, foram uma verdadeira inovação pra época. Mas o real destaque foi pro catálogo invejável, com mais de 4 mil títulos licenciados oficialmente para o console, e muitos desses acabaram marcando a entrada de grandes franquias no mercado. Então vamos falar dos games mais nostálgicos desse incrível console, que com certeza fez a felicidade de uma pancada de gente, adultos e crianças aí no início dos anos 2000. E eu não poderia deixar de começar falando de um dos games que eu mais gostava de jogar, e que inclusive eu tô jogando atualmente, só que agora na versão do PC, que é o Bully. Lançado em 2006, o jogo ficou conhecido como GTA na escola, afinal, toda característica de jogabilidade da famosa franquia foi trazida também para esse clássico, só que agora, possibilitando o jogador acompanhar um adolescente chamado Jimmy Hopkins em sua rotina em um colégio interno. O jogo é um dos melhores que foi lançado para o console, recebendo muitas críticas positivas, apesar de toda a controvérsia e banimentos em diversos países por conta dos temas sensíveis que ele apresentava. Se você é um jovem gafanhoto e não conhece ainda essa maravilha, depois dá uma olhadinha aí no card que eu vou deixar aqui para vocês, onde a Tia Zona aqui tá detonando essa belezinha de game, ou pelo menos tentando detonar, né galera? E como eu já citei ele, vamos relembrar um pouco agora do GTA San Andreas, que foi lançado em 2004, e é um dos mais aclamados games da franquia e também o game mais vendido do Play 2, galerinha. E uma curiosidade, para quem ainda não sabe, o nome da série é um termo policial utilizado nos Estados Unidos para identificar roubos de automóveis de alto valor. Diferente de seus antecessores, o Garoto de Recados da Máfia dá lugar a um personagem com um background mais completo, com família, amigos e motivações. E a jornada do Carl Johnson contra as gangues de San Andreas é magnífica. Aliás, San Andreas foi uma ideia magnífica, porque agora não era mais somente uma cidade ao seu dispor, mas sim todo um estado e suas infinitas possibilidades disponíveis, dignas de entreter os jogadores por bastante tempo. O mundo aberto de GTA San Andreas impressionou muito pelo seu nível de detalhamento e a grande quantidade de NPCs disponíveis, o que deixou a jogabilidade ainda mais interessante. E por mais que o jogo também tenha tido suas controvérsias por apresentar seu conteúdo violento, não tem como negar que é um dos melhores jogos já lançados da história, não é mesmo? Não podemos nos esquecer dos saudosos games de corrida. E como representante desse gênero, eu não poderia deixar de falar na franquia Need for Speed. O primeiro jogo da franquia, no console, foi lançado em 2002, intitulado Hot Pursuit 2, mas foi com o lançamento do Underground que a franquia mudou a cena para dar foco na cultura turning e nas corridas de rua, que acabaram por se tornar os principais temas de seus sucessores, o Underground 2, o Most Wanted, o Carbone, o Pro Street e o Undercover, que foi o último da franquia lançado para o console no ano de 2008. A grande maioria dos fãs da franquia consideram o Most Wanted como o melhor game da série, apesar de receber algumas críticas como a questão de se passar sempre de dia, algo que não é muito comum em corridas de rua, não é mesmo? No game, o seu objetivo principal é entrar na blacklist dos 15 pilotos mais procurados e se tornar o primeiro deles, enfrentando diversos desafios e, por fim, desafiando cada um desses 15 pilotos até se tornar o rei das ruas. O game teve uma edição em comemoração ao décimo aniversário da franquia Need for Speed, intitulada Black Edition, que é uma edição de colecionador com mais carros, uma pista exclusiva e também um desafio exclusivo. E como não falar de God of War? Aliás, estamos todos ansiosos para o lançamento do novo game da franquia, o God of War Ragnarok, agora em 2022, não é mesmo, galerinha? Mas, como estamos falando do Play 2, impossível não relembrar o God of War 2, o segundo game da franquia que foi lançado em 2007, dois anos após o seu predecessor, o God of War, e três anos antes de seu sucessor, o God of War 3, esse que já foi lançado aí por Playstation 3. God of War 2 faz parte da história de Kratos, um guerreiro espartano durante sua jornada na mitologia grega. Após se tornar o deus da guerra no primeiro jogo, irritado com seus companheiros deuses, Kratos foi até a cidade de Rhodes para destruí-la. Zeus intervém e trai Kratos, que é salvo pela titã Gaia. Ela diz que ele deve encontrar as irmãs do destino, que podem mudar seu destino e evitar sua morte nas mãos de Zeus. Kratos é finalmente bem-sucedido e quando ele está prestes a matar Zeus, Atena se sacrifica para salvá-lo, para preservar a vida no Olimpo. E diz a Kratos que ele é o filho de Zeus. Kratos então une forças com Gaia e os titãs para atacar o Olimpo e tenta por fim a Era dos Deuses. Os jogos da série foram aclamados como alguns dos melhores jogos de ação de todos os tempos. E God of War 2 foi sem dúvida o mais aclamado de todos. A franquia recebeu diversos prêmios, incluindo vários reconhecimentos de jogo do ano e a sua nona versão é aguardada ansiosamente pelos fãs. Também não podemos esquecer da franquia que foi a responsável por definir o gênero survival horror nos jogos eletrônicos e por popularizar a temática zumbi na cultura popular. Resident Evil, ou Biohazard, como é conhecido originalmente no Japão, retrata histórias sobre incidentes biológicos e virais que acometem o planeta e traz sérias consequências para a vida humana. A série é bem controversa quanto ao uso de violência, mutilações e sangue que aparecem muito durante os jogos. Mas é importante ressaltar que, diferente de outros títulos, essa violência é cometida exclusivamente com zumbis e mutantes não humanos, hein, galerinha? A franquia foi lançada em 1996, com os três primeiros games saindo para o Play 1. E, posteriormente, lá em 2001, foi lançado Resident Evil Code Veronica X, o primeiro título da franquia para o Play 2. Mas foi o Resident Evil 4, lançado no ano de 2005, que se destacou no console, principalmente por ser pioneiro na utilização e popularização da visão sobre o ombro na perspectiva de terceira pessoa, que acabou por se tornar um padrão em jogos desse formato. Resident Evil 4 se passa seis anos após os acontecimentos de Resident Evil 2 e conta a história do ex-policial Leon Scott Kennedy, que é enviado em uma missão para resgatar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos, que foi raptada por uma seita misteriosa. Ele viaja para uma aldeia rural na Espanha, onde encontra um grupo de moradores violentos que dedicam suas vidas para Los Illuminados, o culto que sequestrou Ashley. Os moradores eram simples fazendeiros, até serem infectados por um parasita conhecido como Las Plagas, ou a Praga, traduzindo para o nosso bom e velho português. O game é considerado um dos jogos mais influentes da década de 2000 e recebeu vários prêmios, incluindo o jogo do ano no Spike Video Game Award de 2005 e foi colocado nas primeiras posições de melhor jogo do Playstation 2 por diversas ocasiões. Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus, lançado no Japão como Wonder and the Colossus, é considerado por muitos uma obra de arte dentro do mundo dos games, devido a sua paisagem minimalista, jogabilidade envolvente e jornada emocional. O game foi lançado para Play 2 em 2005 e trouxe para o console um sistema de jogo que não era muito comum para um game de ação na época. O protagonista do jogo é Vander, um jovem cujo objetivo é ressuscitar uma garota chamada Mono, onde tudo que se sabe a seu respeito é que ela foi sacrificada de alguma forma porque se acreditava ter um destino amaldiçoado. O jogador recebe pouca informação sobre as histórias por trás dos personagens e suas relações uns com os outros. E o jogo se passa em um mundo de fantasia, com a maioria dos eventos ocorrendo dentro de uma vasta península não povoada, conhecida como Terra Proibida. E poderia até ser considerada aí um mundo aberto, onde o Vander precisa encontrar e derrotar 16 colossos gigantes que são criaturas imensas. Mas para isso é necessário descobrir o ponto fraco de cada uma delas. O jogo ganhou variados prêmios pelo seu áudio, projeto e qualidade em geral. Shadow of the Colossus é também referenciado inúmeras vezes em debates sobre a qualidade de arte e perspectivas emocionais dos jogos eletrônicos. É amplamente considerado como um dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos. E falando do gênero Stealth, ou games de furtividade, Metal Gear Solid 3 Snake Eater é o jogo que foi considerado como um dos mais bonitos do Playstation 2. Uma vez que seus gráficos eram perfeitos para a época de seu lançamento em 2004. Enquanto seus antecessores se passavam em um ambiente urbano, Snake Eater se passa em uma floresta soviética dos anos 1960, época da Guerra Fria, onde o jogador assume a pele do agente da unidade Fox, Naked Snake, cujas missões são resgatar um cientista que se encontra aprisionado pelos soviéticos e sabotaram uma super arma experimental e assim, obtendo sucesso, poderá determinar o fim da Guerra Fria. Enquanto o ambiente do jogo mudou, o foco da jogabilidade ainda permanece na furtividade e infiltração, além de também manter o senso de humor autorreferenciado tradicional da série, que quebra a quarta parede. O jogo foi muito bem recebido pela mídia e recebeu notas altas por alguns dos mais proeminentes críticos de jogos, apesar de alguns terem opiniões mistas sobre o sistema de camuflagem do jogo. E quem não se lembra de Black, que é considerado por muitos o melhor game de tiro em primeira pessoa do Play 2? E ainda há quem o considere dentro dos 100 melhores jogos do gênero já criados, hein? Isso porque mesmo pertencindo a um console da sexta geração, seus gráficos são incríveis, chegando até mesmo a ser comparados com os da sétima geração de consoles por algumas revistas especializadas. E além disso, é um jogo que apresenta um nível e qualidade de detalhes surpreendente para a época de seu lançamento no ano de 2006. A história do game acontece na Ingochetya e na Chechênia, região do Cáucaso na Rússia. O jogador assume o papel do sargento Jack Keller, um agente de operações Black da CIA, que conta a maior parte da história em primeira pessoa em um interrogatório quatro dias antes após o início dos eventos do game. O jogo é baseado em missões, com cada missão separada por um vídeo em live action. Em dificuldades mais altas, há mais objetivos que devem ser concluídos antes que o jogador possa progredir. Esses objetivos extras envolvem a coleta de vários documentos de inteligência, projetos ou a destruição de parte do ambiente. O jogo termina com a história deixada em aberto, tendo havido uma discussão sobre uma possível sequência, que seria intitulada Black Second Mission. O jogo, no entanto, foi cancelado. Ah, e como não lembrar dessa maravilha de jogo de RPG de ação intitulado Kingdom Hearts? Principalmente o segundo game da série, o Kingdom Hearts 2, que foi lançado por Play 2 em 2005, três anos após o lançamento do primeiro game, que consegue aprimorar alguns aspectos da jogabilidade em relação ao primeiro, deixando o game sensacional, galera. Com uma fusão entre personagens da Disney e da franquia Final Fantasy, o resultado só poderia ser um sucesso absoluto, né minha gente? O jogador controla um personagem chamado Sora, que pode andar, correr e saltar livremente num ambiente interativo em 3D, atacar inimigos e também lançar magias, dentre outras habilidades. Sora está normalmente acompanhado por Donald e pelo Pateta, que são personagens não jogáveis, ou NPCs, que ajudam Sora nas batalhas. O comportamento deles pode ser mudado para corresponder às necessidades do jogador, e derrotar inimigos resulta em itens, dinheiros e experiência dentro do game. Apesar da série conter locais originais do jogo, o mundo dos filmes da Disney são fortemente explorados. Sora precisa visitar estes mundos e interagir com personagens populares da Disney para protegê-los dos inimigos. Várias vezes, as ações de Sora nesses mundos seguem de perto a história dos filmes Disney. E muitos aspectos do RPG são muito familiares aos fãs da série Final Fantasy, tendo vários itens, feitiços e personagens, assim como uma história esplêndida e dramática, que são muito bem reconhecidas pelos fãs da franquia. Originalmente, notícias de uma mistura tão estranha para um jogo teve reações mistas, mas depois do lançamento do Kingdom Hearts original, o jogo foi elogiado pelos críticos devido à sua jogabilidade simples e à sua história única, mesmo com alguns fãs ainda achando a série meio infantil, mas que à medida que ela foi ganhando popularidade, essa noção de infantilidade começou a ser menos comum entre os jogadores, e é agora uma concessão bem reconhecida. E já que falamos da série, Final Fantasy X foi um verdadeiro marco da história do Play 2. O game foi lançado em 2001 e trouxe pela primeira vez a dublagem para os jogos da série e marcou a transição entre os fundos pré-renderizados e a ambientação 3D do game. Além disso, introduziu o sistema de combate CTB, que é Conditional Turn-Based, que é um formato baseado em rodadas que pausa a batalha durante os turnos do jogador, substituindo o sistema tradicional utilizado, que era o ATB, Active Time Battle, que consistia em utilizar elementos em tempo real, o que passou a permitir ao jogador poder definir melhor as suas ações sem a pressão do tempo. Outra mudança também ocorreu no tradicional sistema de pontos de experiência, que foi substituído pelo chamado Sphere Grid. Ao invés dos personagens ganharem bônus estatísticos pré-determinados ao subirem de nível, cada um ganha Sphere Levels, após coletarem um número suficiente de pontos de habilidades. Os Sphere Levels permitem que o jogador morra-se ao redor do Sphere Grid, uma rede pré-determinada de nódulos interconectados, consistindo em vários bônus de estatística e habilidades. Final Fantasy X, ou X, se passa no mundo ficcional de Sphere, que consiste em uma grande massa de terra dividida em três subcontinentes e cercada por pequenas ilhas tropicais. O jogo conta a história de Tidus, estrela do time de Bleak Ball. Durante um jogo do seu time, ele é sugado por uma entidade misteriosa e acorda no mar. Resgatado por pessoas estranhas, ele descobre que está mil anos no futuro. O game foi bem recebido pela mídia, obtendo elevados números de vendas e, devido ao seu sucesso comercial e de crítica, foi lançada uma sequência direta intitulada Final Fantasy X2, lançada em 2003, também para o nosso queridinho Play 2. E não podemos nos esquecer do clássico Guitar Hero 3, Legends of Rock, galerinha marota. Esse game me traz muitas lembranças divertidas. O game foi lançado em 2007, sendo o terceiro título principal da franquia Guitar Hero e, na minha humilde opinião, a melhor versão do game. Guitar Hero 3 mantém a jogabilidade básica apresentada nos jogos anteriores da série, na qual o jogador utiliza um controlador para simular melodias de uma guitarra principal rítmica ou um contrabaixo elétrico, em canções de rock, com o objetivo de sincronizar os botões correspondentes com as notas que deslizam pela tela, sincronizadas com a canção de fundo, obtendo, assim, pontos no agregador. Foram desenvolvidos controladores de guitarra para utilização nos games da série, que era a parte mais legal do jogo, galerinha, pois, com certeza, é muito mais divertido jogar num simulador de guitarra do que somente no controle. O jogo apresenta 73 canções jogáveis, onde 42 fazem parte da lista principal, 6 são exclusivas do modo cooperativo e as 25 restantes são faixas bônus. No total, 54 das canções presentes são gravações masterizadas. Além disso, o modo carreira inclui 3 batalhas, uma contra cada chefe, o Slash, Tom Morello e Lou the Devil. Slash e Morello, inclusive, escreveram e gravaram canções de batalha originais para o jogo, galerinha. Guitar Hero 3 recebeu, de modo geral, críticas bastante positivas, embora tenha obtido uma nota menor que os seus antecessores no agregador de revisões Metacritic. O controle de guitarra Gibson Les Paul, incluído com o jogo, ganhou diversos elogios em particular. Muitos criticaram a dificuldade do jogo, afirmando que o nível médio simplesmente parecia difícil e que as sequências do Star Power eram muito longas, comparando o jogo com um teste de fogo em contraste com os jogos anteriores da série. Ele é frequentemente citado como sendo muito difícil, criando paredes de notas que são difíceis de se executar. Esta constatação influenciou em alterações na jogabilidade das futuras sequências. O game também recebeu algumas críticas por não possuir muitas trilhas de lendas como Jimi Hendrix e Prince, sendo considerado por alguns uma trilha sonora de garoto branco. De acordo com o Activision, o título é o jogo mais vendido de 2007, tanto na quantidade de unidades quanto na receita oferida, tornando-se o primeiro jogo eletrônico a ultrapassar mais de 1 bilhão de dólares em vendas. E aí, galerinha! Gostaram da nostalgia que tivemos aqui nesse vídeo? Fala aí se o Play 2 é ou não é um console que trouxe diversos jogos que podem ser considerados como melhores de seus gêneros e que revolucionaram a indústria dos games? Por essas e outras qualidades, eu garanto a você que ainda vale a pena reviver essa nostalgia e experimentar as jogatinas desses clássicos games do console mais vendidos no mundo. Ah, e lembrando que você vai ter mais de 4 mil jogos oficiais licenciados para o controle à sua disposição, viu? Então, galerinha marota, você que é jovem e que ainda não conhece essas maravilhas, tá na hora de conhecer, hein? Se quiser saber mais curiosidades e conhecer mais da história desse console, deixa aí nos comentários sua opinião sobre esse vídeo e fala que gostaria de saber mais dos games de Play 2 que daí quem sabe a Tiazona aqui não revive mais algumas dessas nostalgias no canal, belezinha? E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do conteúdo da Tiazona, então não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho que é para você não perder nenhuma novidade do canal da Tiazona, beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e... até loguinho, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma